Olá, boa noite. O UxTV Notícias está começando. Acompanhe os destaques da edição desta quinta-feira. A PADEV de Caxias do Sul elabora primeiro mapa tátil do Estado para portadores de deficiência visual. Iniciativa social diminui o desperdício de alimentos na SEASA. Veja agora no UxTV Notícias. No UxTV Notícias da última segunda-feira mostramos uma reportagem sobre desperdício de alimentos em restaurantes e da importância de consumirmos nas nossas refeições diárias o que realmente o nosso organismo necessita. Hoje vamos falar sobre iniciativas que diminuem o desperdício de alimentos. Na SEASA de Caxias do Sul, frutas, verduras e legumes que não são comercializados são doados a comunidades carentes. Na SEASA de Caxias do Sul, a fartura de alimentos é bonita de se ver. São caminhões com caixas e mais caixas de tudo o que é produzido na região. São mais de 800 produtores cadastrados. Em 2010, foram comercializados cerca de 273 milhões de quilos de frutas, verduras e legumes. Apesar de grandioso, também há números desanimadores. Por dia, são descartados 2 mil quilos de alimentos. Principalmente a parte de boxe, a mercadoria que vem lá de São Paulo, lá para cima, né? Se você não vender no dia, no outro dia você já tem que classificar ela, né? Então, esse classificar aí, ah, tem uma manchinha que está podre ou coisa assim, né? Ah, essa manchinha já vai para o lixo, né? Então, eu acho que teria que ter um trabalho maior em cima disso, né? Que poderia ser aproveitado e ser só retirado, né? Aquela parte que ela está danificada ou ruim, né? E aí poderia ser consumido, né? As hortaliças são os alimentos com a maior taxa de desperdício. Na SEASA, são perdidas 70% das folhas por dia. Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação apontam que o Brasil desperdiça por ano comida que poderia alimentar 62 milhões de pessoas. Triste, né? Um trabalho, às vezes, 40, 50 dias para produzir, né? E ver lá jogado. A gente procura não desperdiçar. Mas sempre que acaba indo fora um pouco. Os alimentos que não são comercializados são doados a instituições. Neste espaço, chamado de Recanto Solidário, voluntárias ficam à espera destes alimentos. São mais de 20 instituições e o número de doadores é ainda maior. Neste painel, dá para se ter uma ideia do gesto solidário que evita o desperdício. É muito gratificante para a gente ver as famílias saindo de lá com as crianças comendo. No total, são de 118 famílias no Fátima, que a gente ajuda entre o Fátima Baixo, o Fátima Alta. E alguns bairros que conhecem a entidade vêm buscar. São fotos de vários produtores solidários. Seu Luiz é um deles. Ele lembra que foi um trabalho de formiguinha. Eu ia pedindo, tá? No fim da seada, eu tive que vir um caminhão cargar. Aí, então, começou. E funcionou. Até hoje. O pessoal é solidário, então? Sim, para isso sim. E eles não sobram uma caixinha, duas de tomate, maçã, cenoura. Ah, vou dar para o banco de alimento. E uma vez não jogava fora. É, levava para casa, botava fora. Hoje não. E muita gente aproveita, né? Claro. Sim. O senhor tem orgulho disso? Eu sim. Eu, ainda lá no Secretário da Agricultura, lá, eu tenho o meu nome lá. Mesmo assim, ainda é possível ver no chão o que vai fora no momento de descarregar o caminhão. Seu Vilmar cansou de ver parte da produção ser jogada no lixo. O equivalente a 20%. Perde meio e bastante. A gente sobra no fim de semana, daí tipo repolho, couve-flor. Se a gente não tem câmara fria, que nem eu não tenho câmara fria, a gente perde bastante. Aí tem que acabar jogando fora. A gente é acostumado com isso aí, né? Nem dá muita bola. Para o gerente técnico da SEASA, o volume de alimentos que vão para o lixo ainda incomoda. Segundo ele, é necessário trabalhar a conscientização dos consumidores. Pretendemos aí fazer um trabalho de conscientização para a separação do lixo orgânico e seletivo. Ou nós teremos outras pessoas que irão trabalhar na SEASA. E com isso, pretendemos melhorar também essa sobra de alimentos, aproveitá-los melhor, né? E fazendo com que a gente diminua também o lixo dentro da SEASA. Lei garante às mulheres cirurgia plástica gratuita nos casos de retirada de mamas. É o que você vai ver em seguida. Profissionais da saúde de Bento Gonçalves se reuniram para discutir as novas técnicas de reconstituição mamária. Uma lei garante às mulheres cirurgia plástica gratuita para quem teve a mama retirada. Um direito ainda desconhecido por muitas delas. Quem veja a NET trabalhando e enfrentando o dia a dia, não sabe como ela se sentiu ao receber o diagnóstico do câncer de mama. Como a grande maioria das mulheres, teve de retirar as duas mamas e passado um ano e meio, ainda faz tratamento. No entanto, desconhecia completamente a lei que garante a ela sair do hospital após a retirada da mama com a plástica de reconstituição do seio. Não sabia. Na realidade, não. Não fui informada. É, talvez tivesse procurado, realmente, né? Esse foi um dos temas da Oncoplástica Vale dos Vinhedos. Os profissionais discutiram técnicas inovadoras, práticas e sofisticadas da oncoplástica. Promovido pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o evento reuniu 110 mastologistas e cirurgiões plásticos. O câncer de mama tem crescido, não só no Brasil, mas em todo o mundo, cerca de 1 a 2% ao ano, em todo o mundo. E as razões são várias. Possivelmente, a mulher, com a sua evolução, assumindo posições na sociedade, foi uma das causas. Então, o estresse, talvez, possa estar acontecendo no mundo inteiro, causando esse aumento da incidência. Também a longevidade, né? Que um dos riscos de ter câncer de mama é ser mulher e viver muito. Então, nós temos no Brasil 50 mil novos casos por ano, no Rio Grande do Sul são 5 mil novos casos, a mortalidade do Brasil são 10 mil mulheres que morrem por ano, vítimas do câncer de mama, no Rio Grande do Sul são mil mulheres. Mesmo criada em 1999, a lei que garante gratuitamente a cirurgia de reconstrução do seio As mulheres que tiveram o câncer de mama é pouco ou quase nada conhecida pela sociedade. No encontro, os médicos também trataram sobre o tema. Na verdade, são duas situações. Uma delas é o conhecimento da população, quer dizer, a educação da população, que isso é um direito. É um direito de cidadania, um direito que a mulher tem, não é nenhum favor. E a segunda parte é do sistema de saúde, seja ele privado, seja ele através do sistema único de saúde. Quer dizer, obrigar com que essas pessoas cumpram o determinado da lei. Sexta-feira será marcada por tempo fechado e frio. Uma nova frente à fria está chegando no Rio Grande do Sul e vai deixar a sexta-feira com muita nebulosidade em praticamente todas as regiões. Aliás, uma das principais características desta frente é a instabilidade. Isso significa que pode chover, mas chuva isolada em qualquer lugar. Mas atentem, tem uma outra massa de ar polar que está chegando no estado, vindo da Argentina, que vai trazer um rápido declínio das temperaturas. Mas isso com o decorrer da sexta. Para começar o dia, amanhã a mínima em São Francisco de Paula deve ser de 6 graus. E a máxima aqui em Caxias não deve passar os 15. Depois do intervalo, você vai ver que a APADEV de Caxias do Sul elaborou um mapa tátil para facilitar a mobilidade dos portadores de deficiência visual. Um mapa para facilitar a mobilidade dos portadores de deficiência visual. Inédito no Rio Grande do Sul, a APADEV de Caxias do Sul elaborou o primeiro mapa tátil de ambientes externos. Atravesso a ajuda de Castilhos, daí eu vou seguindo até a esquina da doutor Moutari com a Sinimbu, atravesso e daí eu sigo até a esquina da 18. Aí eu vou um pouquinho para a esquerda e daí eu chego na parada da São José. Atravessar a rua. Para quem enxerga é uma tarefa simples. Mas para os deficientes visuais, se locomover de um lugar para outro requer ajuda dos outros sentidos. Pistas ambientais. Eu estou chegando numa esquina, apareceu o sol, senti o sol, antes eu estava atrás do prédio, eu não sentia o sol. Não tinha vento, cheguei numa esquina, pode ter vindo vento. As questões olfativas, estou passando na frente de uma padaria, estou passando na frente de uma sapataria, de uma farmácia, de loja de roupas, eles têm mais aguçado esses sentidos. E as questões auditivas também, por exemplo, uma travessia de rua. Mesmo com o auxílio do guia vidente, ele vai sempre confirmar se esse guia vidente com ele está fazendo uma travessia com segurança. Pensando na independência e na autonomia dos deficientes visuais, na questão de orientação e mobilidade em Caxias do Sul, a APADEV elaborou o primeiro mapa tátil de um ambiente externo, um projeto inédito no Rio Grande do Sul. A ideia surgiu numa visita que nós fizemos ao Instituto Dorina Novil em São Paulo. Quando nós estivemos lá, acredito que em 2009, eu e um grupo daqui, eles estavam produzindo o mapa tátil do Dorina Novil, que seria a mesma coisa com ruas da redondeza da instituição lá. O Condica financiou 100% do valor da produção do mapa tátil. E aí nós procuramos empresas. Foi um desafio também nós conseguirmos essas empresas, porque os escritórios de arquitetura ainda não tinham feito nada semelhante também. Fizemos pesquisa com eles de quais os pontos de referência é de maior uso para facilitar a sua locomoção e orientação. E aí foi colocado no mapa tátil. Então, nós pegamos desde a rua Feijó Júnior, onde tem o principal ponto de referência, que é a igreja de São Pelegrino, até a rua Andrade Neves, onde ela encerra na rodoviária, pelo fato de nós termos usuários que não são de Caxias do Sul. E isso facilita muito para eles se locomover no momento em que eles chegam na cidade. E desde a rua 18 dos Fortes, que é uma rua onde passam diversos ônibus, principalmente o ônibus que vem em direção à Padeve, que é o Panassolo, e a rua Ernesto Alves, que também se encerra na rodoviária. Mapa que transforma o dia a dia de André e Rodrigo. Eles perderam a visão aos 13 anos. E agora, com 18, a deficiência não impede que eles tenham liberdade e autonomia em se locomover no centro da cidade. Até por causa dos desenhos das ruas, né? Daí a gente vai decorando os percursos que a gente vai fazendo. Tu utiliza o mapa, que é mais fácil de tu te localizar. Porque, às vezes, caminhando mesmo, tu não consegue perceber tantas diferenças. E, assim, no mapa, daí tu percebe mais. Nós queremos explorar ao máximo esse daqui. A gente tem, sim, consciência de que daqui a pouco, daqui a uns anos, ele vai estar defasado e a gente vai precisar ampliar. Claro que, se sempre nós conseguirmos o apoio, o custeio para fazer isso e tudo que a gente puder fazer para melhorar para o nosso usuário, para o deficiente visual, com certeza, nada impede que a gente faça outros. É bem importante por causa disso, né? Para mim, saber onde é que ficam as coisas. A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais auxilia na reabilitação de tarefas do dia a dia, bem como na instrução educacional e terapêutica. A APADEV fica na rua Luiz Antunes, número 899, no bairro Panassolo, próximo ao Centro de Cultura Ordovaz Filho, em Caxias. O telefone é o 3213-2323. 3213-2323. A APADEV de Caxias do Sul realiza neste domingo mais uma feijoada beneficente para angariar recursos que possam manter o trabalho da entidade voltado ao atendimento de deficientes intelectuais e múltiplos. O almoço acontece no restaurante Tulipa, junto aos pavilhões da Festa da Uva, a partir das 11h30. Os ingressos custam R$ 40,00 e podem ser adquiridos na sede da APADEV Caxias, que fica na rua Professor Maria Dávila Pinto, 55, no bairro Cinquentenário. O telefone é o 3028-2416. 3028-2416. Já a PECAM, entidade de Caxias do Sul, que presta atendimento a portadores de câncer, agendou uma feijoada para o dia 17 de julho, a partir do meio-dia, no CTG Negrinho do Pastoreio, que fica em frente ao aeroporto. Informações pelo 3026-9546. 3026-9546. Assim a gente encerra esta edição do Ux TV Notícias. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto